Amor se perde, se caça, acha, amor se ganha De graça, amor se encontra As pencas sobrando à beira da estrada Carrega tudo, não aguenta Só leva um pra casa Dá conforto e alimenta Pega fogo e vira praza Se transforma tudo em cinza Se transforma tudo em nada Quem tem, quem não tem, quer ter Quem não tem, segura pra não perder Quem tem, quem não tem, quer ter Quem não tem, segura pra não perder Na estrada sou andarilho Pérdido, sem paradeiro Casado é meu destino Meu coração é solteiro Preso por um amor Que só o tempo desfaz Só se ama uma vez O restante é demais Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Amor se perde, se caça, acha Amor se ganha De graça, amor se encontra As pencas sobrando à beira da estrada Carrega tudo, não aguenta Só leva um pra casa Dá conforto e alimenta Pega fogo e vira praza Se transforma tudo em cinza Se transforma tudo em nada Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Quem tem, tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Quem tem, quem não tem, quer ter Quem já tem, segura pra não perder Tchau.